Ó, farmácia, quem tem farmácia em Aracaju, quem tem farmácia no interior do estado, principalmente farmácia pequena, sabe do risco que é o trabalho hoje em dia. Por causa de quem? Hein? Dos heróis do crime, né? Bom, uma farmácia foi visitada por assaltantes, coloca as imagens produção aí comigo, vai? Porque eu quero ver, acaba de chegar as imagens agora no Balanço Geral Manhã, deste caso registrado, você tá vendo aí ó, não, não é isso aí não, me ajude por favor, eu quero fazer o programa direito, eu quero as imagens agora, certo? Da farmácia que foi visitada por bandido, cadê produção? Pronto, tá aí, eu quero esse vídeo aí. Você tá vendo o cara que chegou aí à farmácia, tá? Chegou mais um, bora ver o que é que tá acontecendo na farmácia. Chegaram dois, né? Com fardamentos, disfarçados, um já vi que tá com a arma, você tá vendo aí agora o atendente. Reveja o vídeo do momento em que este aí chega, faz a abordagem, o outro da farda azul, ó, saca o revólver. É um vídeo curto, mas que tá aí pra você que assiste ao Balanço Geral Manhã, a informação deste estabelecimento comercial, mais uma farmácia que foi visitada infelizmente pelos criminosos. Volta pra cá porque a polícia tá atrás desses dois aí. Coloca aqui, vai produção. Coloca a imagem aqui desses dois. Pronto, a polícia tá em busca desses dois indivíduos, cidadãos, né, brasileiros, sergipanos. E se você tiver alguma informação pra localizar esses caras, já coloca aqui também, vai produção. Diz que denúncia 181. Liga pra polícia porque esses caras têm que comer a cadeia deles. Esses dois aí têm que parar atrás das grades e pagar pelo crime. Sem audiência de custódia. Tá certo? Vem pra cá.